Por que você foi embora Saindo pela porta fora E nem olhou pra trás? Chegou a estrada da vida E mesmo sendo ela tão fria Não voltou mais Mandei alguém lhe avisar Ovelha precisa voltar Se ainda assim não me ouviu E seguiu sozinha Mas hoje venho lhes dizer Que mesmo sem você saber Tenho guardado a sua vida Será Será que é preciso voltar E de novo pagar O alto preço da cruz Tudo na cruz Tudo na cruz Se ainda não me ouviu Filho volta pra casa Será 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 que é preciso voltar E de novo pagar O alto preço da cruz A cruz A cruz O amor 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 O amor